Tio Agostinho, mora aqui no Prenda há quanto tempo? Há 40 anos no Prenda. Tio Agostinho, o que é de morar 40 anos no Prenda? Muito importante é saber se comportar, saber estar na vida. Saber estar, saber se comportar. Durante esses 40 anos, Tio Agostinho deparou-se com muita coisa aqui no Prenda. Viu muita coisa acontecer aqui no Prenda. Nestes 40 anos, o que mais te marcou aqui no Prenda? Hoje em dia. O que mais te marcou ao longo desses 40 anos? Esses 40 anos que me marcou durante o tempo, os nossos jovens aqui no Prenda. Se comportam muito mal. É a juventude. Comportam-se muito mal. Quando veio morar cá, no bairro, o bairro ainda estava naquela época que era administrado por portugueses? Mesmo depois da independência, em 1990, em 1982, o bairro estava bom. Estava bom? Até os 92, o bairro começou a mudar. Em 92, começou a mudar o bairro? Começou a mudar o bairro. Agora, 2000 Itália ali, tornou mesmo uma salada do bairro. Tornou uma salada russa? O bairro estragou? Não, está com isso. Muita bandida. Como é que era o bairro na era colonial aqui? No tempo colonial, o bairro foi bonito. Nós só tínhamos um português que coordenava essa área toda. Era o coordenador aqui do bairro? É, do bairro. É um português chamado russo, mas por acaso ele conseguia organizar o povo aqui do Prenda. Conseguia organizar? Não, não conseguia. O bairro era bem organizado. Não, não vem organizar, sem problema. Aqui tinha uma entrada. Naquela época também havia aqui delinquência, assaltos, luta de gangues. É difícil, é difícil, é difícil. Era muito difícil. Polícia contra miliantes, miliantes contra polícia? Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Não, nesse bairro não. Isso tornou mesmo a partida de 1992, pronto, isso tornou uma salada. Tornou-se uma salada. É uma maravilha. Tornou-se uma salada. Mas é uma salada russa ou salada espanhola? Não. Aquela ali parece que é uma salada russa, tudo mudou-se mesmo. E aqui onde nós estamos, o que era de fato? Aqui era o Chafariz. Era o Chafariz. Quando se diz a Tira-Cueca, Chafariz do Tira-Cueca é esta área para onde nós estamos. Chafariz do Tira-Cueca. Tiravam cueca no Chafariz. Esse nome vem através daqui. Tínhamos um senhor chamado Sr. Antônio. Sim, sim. Tinha um pulmário assim de mananeiras. Então, de todas as vezes que as crianças faziam suas brincadeiras, eu sempre naquele pulmário. Mas eu sempre colhia aquelas bucadas, aquelas chuecas todas prontas. Ficou o nome dela. Chafariz do Tira-Cueca. Quer dizer, toda a comunidade aqui vinha buscar água aqui no Chafariz? A entrada, aqui tinha duas entradas. Aquela entrada para onde vem a minha cantina e esta entrada aqui para onde fecharam esta casa. Isto tudo era a entrada. Alguns saiam assim, alguns vinham diretamente assim. O bairro sempre continua para onde vem o nome de Tira-Cueca. Tira-Cueca. Sim, é dado por um senhor chamado Sr. Antônio. Sr. Antônio, o Chafariz do Tira-Cueca. Nós estamos no Prenda. Isto é o Prenda mesmo. O Prenda é um bairro tranquilo? Não é tanto a diferença. Não é tanto. Agora, agora está tranquilo o Prenda? Mais ou menos, porque do momento agora sou coordenador desse bairro. É o coordenador do bairro? Sim, sou coordenador do bairro. Tanto, nós estamos a tentar organizar a área do Prenda. Está mais organizado, né? Estamos a tentar organizar. Como coordenador do bairro, quais são as queixas que mais recebe da população? Bom, as queixas da população são queixas, são queixas normais. Porque a mesma população com quem nós vivemos é que tem filhos que pertencem a mais da doença. Tanto, fica mais difícil eles vir diretamente apresentarem essas preocupações. Mas eu sendo coordenador, entanto, eu tiro as minhas medidas a partir da minha casa própria para dar exemplo aos outros. Exatamente. Eu faço isso. É o mesmo meu filho se cometeu. E como coordenador do bairro, qual é a tua mensagem para a nossa juventude? Para a nossa juventude, é a juventude saber se comportar no nosso bairro, para nós conseguirmos organizar o nosso bairro. Agora, hoje em dia, a juventude já não tem respeito. Em horas e momentos, eles já não respeitam o mais velho. Querem fumar de ambas horas e momentos, querem beber horas e momentos, querem lutar com... Infelizmente, não sei qual é a mensagem, porque a gente sempre chamamos a atenção, eles não entendem nada. E rapazes daqui... Ah, não vale a pena. Gostam daquela... Da erva, gostam da erva? Eles gostam muito da erva. Consomem a erva, rapazes? Até mesmo é público. Mesmo a polícia passar, eles já não respeitam a polícia. É verdade. Aqui é... Vai numa curva, vai se encontrar. Vai numa outra curva, vai se encontrar. Já, 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 não há. É que é só curva por curva. Bom, aqui consomem a eles. Não, a eles. Mesmo a polícia é o passar. Já não há respeito mesmo. Já não há respeito. Já não há respeito. Mas, vê, você chama... Tenta chamar a atenção. Tenta chamar a atenção para você, vai faltar respeito. O que mais lhe chama a atenção aqui no Prenda? O que é que temos de bom aqui no Prenda? Que temos que compartilhar com aqueles que nos acompanham? Bom, o bom nessa Prenda é termos condições normas. Mesmo nas nossas cabanas, por um dia, temos... Bom, eu digo assim, infelizmente temos regalia d'água, temos regalia d'água, temos regalia d'águas. Bom, a diligença é mais ou menos também. Mais ou menos. Tanto, temos muita coisa, muita coisa. Os hospitais estão próximos de nós. Quais são os hospitais? Temos aqui a Maria Pia, temos aqui o hospitais do Prenda, temos ali o... como é? O posto 15. O posto 15. Não, aqui há garantia de... Posto 15. Posto 15. E unidades escolares? Também temos muitas. Quais são as escolas que temos cá no Prenda? De artistas, a nível de músicos. Quais são os músicos de destaques que saíram aqui do Prenda ou fazem parte do Prenda? A maioria, todos que eu preciso, são os jovens do Prenda já desapareceram. Os jovens do Prenda? Ficaram pouca gente. Ah, é? Os famosos do Prenda... Agora são os jovens do Prenda já... Não residem cá no Prenda. Não residem cá. Fizeram a vida dele, foram embora posteriormente. Foram portais bandas. É para não esquecer. É assim, estamos aqui a batalhar também para não poder chegar até o patamar dele. É, exatamente. Meu pai, muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado. O senhor é muito simpático. É um bom comunicador. E como coordenador, está aí de parabéns. Muito obrigado, querido irmão. Pronto. Desejamos que tudo corra bem. Graças a Deus. E que futuramente sejas o administrador aqui, desta comunidade. Deus me desouça essa parte. Deus me desouça essa parte. Que seja administrador. Temos condições. Deus também soe muito, meu senhor. Temos condições para dirigirmos essa parte. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, querido. A nível da dilinquência, o que é que tu tens a dizer? Aqui do Prenda. Não comandando. Eu vou dizer a verdade. A nível da dilinquência aqui mesmo. Quais são os grupos que comandavam Prenda? O grupo que comandavam Prenda? Prenda Squad, F1, 22. Comandavam Prenda? Hum. Não, os Manabela não pertencem aqui. Manabela são do Traibano. Ah, é? Manabela é Samzã. O Escobelinho? Escobelinho. Também já não existe. Os Goiabada. Os Goiabada não existem. É o que eu estou a te falar. Só o melhor grupo que comandam. F1, Prenda Squad, ou só com esses dois grupos, porque esses aqui são bichos da resta. Porque esses grupos aqui eu já não conheço. Porque eu sou pilotão. Você é pilotão? Sim. O que significa pilotão? Pilotão são maiores. Você é o maior? Eu. É o maiorão? Eu. Aqui é o mais respeitado. Você sabe, eu sou pilotão mesmo. É o mesmo isso que eu estou a te falar. Não tem como. Então o nome é alicate. Alicate por quê? Alicate eu corto o feio. Ah é? Corto. Então andar contigo aqui no Prenda estamos seguros? Claramente. Podemos entrar em qualquer beco aqui estamos tranquilos? Está à vontade. Está à vontade. Ah é? Estou com alicate, então estou seguro. Além de esconder na tradição, me defendo. Ah é? Mais vale tentar falhar do que você ver o tempo a passar. Alicate é o próprio madeiro do Prenda. Próprio, sim mesmo. Tem dúvida? Vou fazer duas perguntas, Alicate. Você conhece o verbo? Verbo o quê? Verbo? Músico? Verbo? É um músico aqui do Prenda chamado Verbo. Não conheço o verbo? Não conheço. O neto no Vênus Domingos? Não conheço. Também não conheço o Casey? Não conheço o Viva. Casey, o produtor? Não conheço o Viva. Não conheço o Viva. Não conheço o Viva. Eu não conheço. Eu estou a falar com o Viva. H, D, A, B estão. Estou domingo. Até você pode levar nos H. Vamos subir agora mesmo no morro. Os H estão aí. Vou te mostrar só. Tino, Nô, Mãe, China. Estão aí no morro. Tino, Nô, Mãe, China. Aqui é o famoso escorrego da Mana Dorca. Essa Mana Dorca, infelizmente, já é uma mãe falecida. Então, naquela altura, nós viemos brincar aqui. Era nosso sítio de diversão. Os escorregos, nós tínhamos altura 8, 9, 10 anos. Então, viemos aqui nos escorregarmos. Conforme esse jovem... Mostra como é que fazíamos na altura. Está vendo? Era assim. Uma escorregada. Uma escorregada. Quando o fulano dá lá, vai nos escorregos, lá atrás vai encontrar o pessoal todo. Era aqui, o nosso famoso escorrego. É quando todo mundo divertia-se. Todo mundo divertia-se aqui nos escorregos. Já, conforme você vê os jovens agora, já não conhece mais. Quem conhece aqui os escorregos? Não. Eu. Já? Ele também brincou aqui nos escorregos também. Não. Já se raspa é boa bunda. Mourão, como estás? Firme, estou firme. Nascido criado no Prenda? Claro que sim. Sem dúvida. Vá. Eu saí daqui só com 30... 32 anos. E depois voltei, olha só. O que o Prenda na tua visão? Pau, o Prenda é um lugar muito interessante. Primeiro, nós estamos no sítio onde tem o primeiro projeto de centralidade de Angola. Muita gente não sabe. Aqueles prédios, que na verdade não começou com aqueles prédios, começou aqui. Foi o primeiro projeto de centralidade... Estou a dizer projeto porque não tenho muita certeza, mas é possível que seja a primeira centralidade de Angola. O Slot 22, não o Slot? Não o Slot. Estou a falar do Slot porque é referência. Mas esta zona toda. Não vou conseguir dizer o nome do passado, mas isso era uma rua. Não existia esse prédio, claro. Não existia. Este é recente? Este é recente. Este prédio, estamos a falar de... Este prédio de por aí, 90... 98, ok, que começaram a construir. Depois ficou parado muito tempo. Muitos anos mesmo depois é que reabriu-se, já. Mas dali vem as vivendas todas a subir, elas já são mesmo do tempo colonial. A cidade parava na Maianga, Alvalades e por ali fora. Quando eles decidem começar a abrir o projeto da extensão da cidade para ir até lá para os fundos, começaram aqui. Então, essa era uma área tipo comunitária. Esta vivenda já existia, do Petrófio, que eles mudaram. O Petrófio fez uma alteração para fazer. Aqui, essa era uma rua. É uma rua até hoje, que é chamada Rua dos Marianos, mas no passado não tinha esse nome. Vai me perder um pouco o nome. Tem outra Rua dos Militares, também tinha outro nome. E depois a outra. Começava aqui. Ou seja, essa é uma área que tinha... Penso que o Hospital do Prenda talvez seja recente. Não tenho muita certeza. Outras vão dizer também. Mas penso que começava mesmo assim, tipo aqui, a área da identificação, tem essa escola do posto 15. Essa aqui é colonial mesmo. Fazia parte do projeto do posto 15, sim. Depois o hospital, que apoiava, sim. Esse muro, esse muro aqui, é o muro que dividiria a centralidade. Esse muro, esse aqui mesmo, tá? Fazia divisão da centralidade. Aqui, essa área toda, essa parte toda daqui de baixo não era habitada. Ah, não era habitada. Essa cadeira inabitada, e esta aqui era habitada, que era o projeto, era no caso a centralidade. Aqui é o sítio, as pessoas começaram a ocupar depois. Mas ainda aqui, tinham casas mesmo coloniais. Que eram de comerciantes, por ali fora. De forma aleatória. E aí, assim, num cantito e tal. Tem aqui, pensamento, vocês vão conhecer. Tem aqui uma fataria que é chamada Fataria Tibeto. Ao lado da Casa do Pekose. Quem conhece a Casa do Pekose? A Casa do Pekose é colonial. É colonial. Depois tem também outras indo um pouco mais pra lá. Também tem uma, a Casa da Dona Violante. Tem mais outras e vão indo. Mas agora, aqui, é onde era mesmo essa centralidade. Pra não esticar muito, né? Em termos de ambiente. O que podemos entender sobre o Prenda? Em termos de ambiente. Olha, o Prenda, exatamente como bairros tipo Marsal e Rangel, é também histórico. Porque aqui, a minha idade não me permite falar muita coisa com propriedade. Mas o meu velho, e muitas coisas que eu estou aqui a partilhar, bebi mesmo dele e depois fui buscar também. O meu velho diz-me que aqui existia sincera movimento, existia... Vamos começar, por exemplo, Jovens do Prenda. Vai vir esse nome, Jovens do Prenda, é porque, ok? O grupo Quilando Quilos, o Quilando Quilos, provavelmente começou aqui. Então, aqui sempre foi um sítio de cultura. Mas é de tempo em tempo. Depois houve uma altura que também, a questão da marginalidade, também, veio. Mas agora já baixou, já parou. Posso até dizer, já parou. Porque é muito mais estilo aqui. Por exemplo, aqui onde estamos, aqui estamos no bar, na zona do Bar do Malão, na famosa Rua do Petrófio. Mas aqui praticamente está se tornando uma zona completamente comercial. E já não temos essa coisa de delinquência. Prenda também é conhecida por a questão do desporto. Nós temos aqui campos brutais, que até inclusivamente hoje a Rádio 5 fala deles. Estamos a falar do campo do Loto 22, que foi ocupado, transformado agora em escola. Quer dizer, só se estuda. Depois, quando estuda, não podes emitir o teu pensamento. E lá está. Tem o campo do Loto 9, que também é um cota que tinha com o Buque, queria comprar. Mas o pessoal fez confusão, graças a Deus. Era, sei lá, quem da polícia. Graças a gente chegou a comprar. Ainda existe, é histórico também. Houve também o campo... Tem também o campo do MGE. Não se chamava campo do MGE. Hoje chamamos campo do MGE. Mas também, sabe quem ocupou a polícia? Fizeram lá a esquadra. Ou a esquadra policial. Preferem prender do que o pessoal lá jogava. Estou f***. Depois tem mais o quê? Tem mais... Epa, isso é só para dar assim umas dicas. Há muitos... Eu não quero também monopolizar. Há muita coisa sobre o prender. Tem pessoas que vão falar com mais propriedade do que eu estou aqui a abrir. Fernando Capata. Orlando. Fernando é um irmão gêmeo. Muita gente não sabe qual é o seu gêmeo. Tem o Fernando. Orlando Capata, humorista. Ok, é isso. Desculpa a palavra. Humorista, humorista angolano. Siga aí as redes sociais que aparecem aí do Fernando, Orlando, Capata. Siga aí as redes sociais. Merece. Vamos à luta! Jogar Orlando, muito talentoso. Mano, estou contigo, já. Está dito, velho. Como é? Na época da luta de ganga aqui, já chegaram a te desmontar? Não, nunca. Aliás, eu sou... Por quê? Aqui não é... Ou seja, porque eu era daqui e também eu, graças a Deus, sempre beneficiei de um respeito aqui na banda. O que é isso? Já. Então... Então sempre foste privilegiado? Sim, porque eu fui professor aos 10 anos. Muitos desses gêmeos aqui eram meus alunos. Eram alunos, ok. Professor aos 10 anos. Se desmontar o professor, depois vou dizer, não está a desmontar bem. Tem que conjugar bem o verbo. Tem que dizer parai. Não é para, não. Mano, estou contigo, já. Estou contigo, sabe que está de miro. Bom trabalho, mano. Sabes que está de miro, estou contigo. É para cá e ir lá para casa, velho. É na ilha. Vamos cruzar, vamos cruzar. Está agudo, ainda tem o número. Está junto. Estou contigo. Pedro Manuel Manpé. Correto. Pichete dos Trezentos. Correto. É membro dos Trezentos? Membro, não. Apenas sou fã dos Trezentos. Ah. Admirador dos Trezentos. Correto. Apoiador e admirador dos Trezentos. Correto. Isso é muito bom. Os Trezentos, este grupo dos Trezentos é um grupo do Prenda, né? Correto. Mas não precisamente aqui onde estamos, no nosso bairro, né? Mas ali naquela da comissão. Ok, lá do lado da comissão. Da comissão, sim. E mora cá no Prenda há quanto tempo? Desde que eu me conheço como pessoa. Então, é nascido e criado cá? Correto. Cá no Prenda? Correto. Há aproximadamente quantos anos? Eu vou fazer cinquenta de Prenda. Já dia dezesseis de dezembro. Poxa! Cinquenta? Correto. Cinquenta anos no Prenda? Correto. E o que é que pensas sobre o Prenda nesses cinquenta anos? Escola da vida. Escola da vida. Para mim. Como é que era o Prenda quando tinhas quinze anos? E como é o Prenda agora que tens quarenta e nove anos? Quando tive quinze anos, era aquele Prenda que você ia para a escola. Era saudável, né? Voltavas para casa. Agora que vou fazer cinquenta, mas eu sou independente. E vou deambulando sobre esse Prenda todo. O Prenda de ontem, o Prenda de hoje, só mudou porque as pessoas vão crescendo, vão evoluindo. Só isso que mudou. Senão manter a mesma Prenda. O que mais te chama a atenção do Prenda? É eu viver aqui. Por isso é que eu não saio deste Prenda. É o que te chama a atenção? Correto. Segurança para mim. Há muita segurança? Muita para mim. Eu não consigo sair do Prenda. Enquanto muitos dizem que o Prenda é uma zona melindrosa. É assim, não digo que não haja incidentes, que não haja grupos, né? Em toda parte, até no Alvaro, na Cidade Alta também existe. Exato. Correto, existe. Daqui onde nós estamos, até lá do outro lado, o Simeone, da Luz de Simeone, sim, existe. Mas aqui passa vandalismo. Mas nós, pessoas já idóneas daqui, conseguimos combatar essa situação aqui no nosso bairro. Em termos de ambiente, onde é que são os melhores pontos de ambiente? Dentro do Prenda. Não estás ouvindo música? Já estamos a ouvir aí. Aqui, no Bar do Malão, é mais quente no Bar do Malão. Aqui no Prenda não tem bar como este do Malão. Ah, é? Este Bar do Malão é a melhor referência. Quem toda? De ambiente. Sem sombras de dúvida. Sem sombras de dúvida. Se nós quisermos comer da boa comida, onde é que é? Olha, existem várias casas, perdão. Bom, aqui a senhora faz mofeta que está ali. Aí tem uma senhora que faz mofeta. Sim, que faz. Vende do bom mofeta. Bom, nesse Portão Amarelo também. E mesmo lá no Bar do Malão também fazem. Também fazem, o quê? Lá fazem mofeta. Então aqui há vários pontos onde vendem comida. Pontos, pontos, tudo, sim. O Prenda é um bairro que você entra e não passa fome se tiver dinheiro no bolso. Nem podes. Até mesmo que não tivesse falar comigo ou com mais alguém, descomer. comes normalmente. Correto. Malão, Malão, Malão. 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 Planada Bar do Malão. Este bar existe há quanto tempo? Na verdade, este bar já está aqui há seis anos. Há seis anos. Já há seis anos. Como é que surgiu a ideia para implementar este bar aqui, este grande empreendimento? Na verdade, a ideia surgiu por causa de um amigo. A gente tinha necessidade de comprar sempre frango. Na Mayanga, havia ali um sítio onde a gente comprava frango. Num dos dias que a gente estava rasca e precisava comer frango, eu disse, pô, para não entrar a deslocar sempre. Por que é que não abres aqui? Tu tens um espaço aqui e estás atrever. Por que é que não abro uma churrascaria? Porque na verdade era só para ter uma churrascaria. Ok. E aí, pronto, pensei, pensei, repensei. E vi que havia necessidade mesmo. Abri uma churrasqueira. Quando abri a churrasqueira, o pessoal todo do Prenda, fala, não pode vender seu churrasco. Sem uma cerveja, sem uma gasosa, é complicado. Nós queremos comer aqui, mas precisamos, só tinha água. Eu disse, não. Pai, pai, tenta ver uma cerveja, nem que fosse só uma geleira e tal, que é para a gente começar a tomar aqui uma cervejinha depois de comprarmos o churrasco. Também vi que havia necessidade mesmo de implementar isso. Acabei implementando. Com o andar do tempo, vai, não vem, vai, não vem. Olha lá, fica um bairro. O churrasco, na verdade, que abriu, desapareceu. Mas nesse momento temos churrasco. Mas o churrasco não é agora a iguaria da casa. A iguaria da casa, nesse momento, são mesmas cervejas. Todo mundo quer uma eco, uma puca, uma nunca. Alguma vez passou pela tua cabeça, ou quando você montou o empreendimento, tiveste a noção de que seria a maior referência do Prenda? Na verdade, já tinha noção. Por quê? Porque a gente teve uma rolota que era de um sobrinho que chamasse Gil. E aí, já tínhamos, eu já tinha referência. Porque em vez de dizer que vamos no Gil, todo mundo diz, vai no Malão. Tô no Malão. Olha, eu tô comendo hambúrguer no Malão. Então, a referência sempre foi minha. É, o rapaz trabalhou, epa, como é, vamos no Malão, melhor acordo, era no Malão e tal. Pronto, eu já sabia aqui ter uma boa aderência. O pessoal sempre acreditou. E a gente tá sempre aqui, aqui abriu. Depois de eu abrir esse bar, eu comecei a abrir muitas casas, mas eu tô sempre firme. Sempre firme pra um bar a comandar. Sim, senhora. Quer dizer, estás a controlar o Prenda? Sempre, sempre. Já não me intimido com a espalada do Malão. Já não me intimido com nenhuma casa que vai abrir aqui no Prenda. Porque eu tenho a minha marca e eu sei quem eu sou. Mas como é que... O que é que você pensou pra se tornar uma referência? O que é que você implementou? Como é que trabalhaste? Na verdade, eu trabalhei na verdade na amizade, na honestidade. E ser camba de todo o gajo do Prenda. Servir com qualidade? Servir com qualidade, sim. Isso foi o meu segredo. E ser amigo de todo mundo do Prenda. Isso ajudou-me bastante. Esse é o segredo pro sucesso? Esse é o segredo pro sucesso. Atender todo mundo com respeito e qualidade. Uma mensagem para os empreendedores? Uma mensagem para os empreendedores, aqueles que estão a empreender agora. Seja no Prenda, Maianga, Catambore, enfim, Angola todo. Que quando a gente abre empreendimento, temos que respeitar o cliente acima de tudo. Acho que esse aqui é o segredo. Cliente é chefe, né? Cliente é chefe. Cliente é patrão. Cliente manda. Do mesmo jeito que entrevistado é chefe. Sim, senhora. Entrevistado é patrão. Mano, muito obrigado. Muito bem, obrigado. Ele é muito simpático. Estou contigo. Obrigado, igualmente. Família, conheçam, visitam a Esplanada Bar do Malão. Estamos aqui mesmo. Acomendação do canal Vlogs do Primário. Nunca mais, meu. Estou de férias. Estou de férias? Chegaste quando? Cheguei já duas semanas atrás. Ok. Como acompanho o canal dele. Ok. Eu sou o subscritor do canal. Ali, ali, por que me trouxe aqui? Ok. Se não, estou na barra, ele me entrevistou. Se não, agora vamos dar o nosso prêmio. Pô, muito obrigado. Falando isso, Abra, muito obrigado. Também um grande empreendedor. Saiu daqui há muito tempo, há muitos anos, foi para a Holanda. Mas não deixou de voltar para Angola para empreender, como ele fez agora. Epa, a nossa história é muito longa. Tem que arranjar um dia para a gente falar. Explicar de onde saímos. É, eu não importava. Ali tinha um campo, ele tinha feito o campeonato. Já, já. Ele sabe quem jogava nós. Já, já, já. Eu quando jogava ali. Tens que tirar um dia para nós. Não, vou tirar um dia. Para aqui mesmo. Devemos uma entrevista boa, eu e ele. Vamos dizer aonde nós saímos. Tá bom. E por que a gente chegou até aqui? Também. Ele disse, quando chegar no Brana, não vem no canal. Como está? Eu estou bem, graças a Deus. Estou feliz, porque estou no bairro que me viu a nascer e a crescer. Estou a conviver com pessoas que conheço há mais de 20 anos. Então, estou em família e isso, de certa forma, me traz uma emoção que só Deus sabe. Hoje é o dia da sua venda. Como é que descreves o dia de hoje? Olha, dizer primeiro que a minha venda começou no dia 6, dia 6 de agosto. Fizemos a primeira venda no Rangel. No Rangel. Na Galeria do Samba, Centro Recreativo e Cultural Clamba. E a malta daqui do Prenda foram para lá só para assistir. Ninguém aceitou comprar discos. Não compraram. E fizeram um protesto silencioso. Exatamente. Tony, você vai ter que vender no Prenda. Se fores no Prenda, vamos comprar. Aqui não é teu bairro, você aqui é vizinho. Então, vai lá no Prenda. Sendo assim, a minha equipa pensou em trazer o disco para aqui para o Prenda. E porque somos do Prenda, então nós estamos aqui. Mas deixa eu dizer que estou a ver uma coisa que eu já não vi há muito tempo. Fui bem recebido, embora sendo de casa. E as pessoas estão a consumir, olha. Aqui ninguém quer sair. Estão a saborear a musicalidade do disco. E isso para mim é importante. Porque a intenção era elucidar as pessoas, mostrar as pessoas principalmente que no nosso bairro tem fruto. Que é só a gente apostar que as coisas vão. E estamos aqui. Cheza! O projeto comporta quantas faixas musicais? E o que é que traz em termos de conteúdo no projeto, no disco? Olha, é um disco que foi produzido pela Chicote Produções, DJ Mania. Esse disco tivemos uma duração, só este trabalho, de aí sete, oito meses. Não é? Mas o projeto já vem desde 2013. Agora, ela traz nove faixas musicais. Nove faixas musicais, apenas uma composição inédita, que é a música número oito, que tem o título de Mariana. Uma homenagem que eu fiz à senhora que me criou depois de perder os meus pais. E o resto é 95% versões, não é? Músicas e composições de Tonido Fumo, Senhor e Meu Pai. Temos uma imagem diferente nas músicas. Músicas que na original foram cantadas em bolero. Transportamos lá para o rumba. Músicas que eram em rumba, levamos para o semba. E temos merengue, temos semba, temos rumba, temos bolero, temos quilapanga. É o rico disco. Numa fase em que a maior parte dos jovens interessa no rap, aro em bim, interessa para outros gêneros musicais, futuro, afro house. Por que o semba? Olha, e deixa eu te dizer que eu lamento muito. As pessoas não têm visão, não têm visão, não olham para o futuro. Porque, meu irmão, o semba é música para a vida toda. Se reparar, a maioria dos músicos que fazem rap, o duro, até mesmo o Gerozuca, sem falar do Kizomba, porque o Kizomba aproxima-se no semba, não é? Quando atingem os 60, 50 anos, acabam com a carreira. Viram que agentes musicais, por quê? Porque o estilo musical que eles fazem, às vezes já não cai bem para os seus discípulos, para os filhos. Não fica bem um pai com um filho de 30, italiano, 40 na televisão, mas aí a cantar com o duro, a dar cambalhota. Já o semba não. Então, eu, quando conheci as músicas de Eduardo Paim, eu tinha 5 anos, mas hoje, eu partilho o palco com Eduardo Paim. Hoje, eu partilho o palco até com o rei da música angolana, Elias de Aquimuesco. Isso só quero dizer o quê? Que, para mim, o semba é o número um. Percebes? O semba corre nas veias, e depois não. O semba nos dá esse prazer de poder cantar em línguas nacionais. E também, olha, o cachê é outro, não é? Gente! O cachê é big. O cachê é obeso, é gordo. Para além de ser gordo, tu comes sempre. Imagina, para uma gala de uma entidade patronal, por exemplo, como um presidente da república, ele vai querer uma música, uma música que lhe mexe, não é? Então, pronto, essas músicas é quem? Ele não vai te buscar com o duro. Com o duro, ele vai te levar no aniversário dos filhos, dos netos. Mas quando ele quer receber entidades de fora, ele vai convidar um artista de semba. Percebes? Então, o semba nos leva a conhecer. Olha, tivemos aqui hoje uma visita muito importante, que eu nem esperava. O vice-governador de Moanda. Esteve cá? Sim, esteve cá. O camarão, o senhor, sua excelência Manoel Gonçalves, esteve aqui. Então, isso é que? O semba, o semba acaba por atingir uma franja de pessoas que, de certa forma, nunca vão te convidar para ir cantar e te dizer é para o meu filhão, não tenho dinheiro. Eles te convidam sempre e quando ligarem para ti, vão te perguntar qual é o teu cachê? Estás a ver? Então, este é o semba. É o semba. A nossa audiência também nos acompanha a partir do Brasil. Ok, uau, muito bom. É sabido, é sabido que o samba deriva do semba. Sendo tu um artista do semba, qual é a tua mensagem para os brasileiros que nos acompanham agora? Olha, Brasil é um povo irmão, em primeiro lugar. É um povo irmão e eu já estive no Brasil duas, três vezes. É o primeiro país que aceitou a independência de Angola. Percebas? Então, olha, nós aqui angolano temos um carinho especial para os brasileiros e também sabemos que lá é a mesma coisa porque já estivemos lá algumas vezes. Então, dizer que aquela união do semba e o samba e porque começam os dois com a letra S não só na música ou na cultura, mas também no afeto. Na irmandade, na comunhão. Já pensou em uma possível colaboração com o artista brasileiro? Agora sim, agora sim. Primeiro sonho era trazer esse disco no mercado. O disco já está no mercado. Agora vamos viajar. Agora vamos ir buscar vozes brasileiras. Vamos ir buscar... Olha, o meu grande sonho, sabe qual é? É cantar com a Lura. É cantar com a Lura. Lura, Tito Paris. Tito Paris, Tito Paris, né? É mesmo. Martinho da Vila. Pessoas assim, monstros da música. Então, agora que metemos o Monambinge no mercado, que é o título deste álbum, e vamos agora procurar viajar um pouquinho mais e buscar outros horizontes musicais, que é para enriquecer ainda mais o nosso mercado. Para vocês que nos acompanham do Brasil, vocês que acompanham o canal Globo do Primata a partir do Brasil, aqui temos o artista talentoso, o exímio compositor. Nós convidamos a vocês a fazer o convite ao nosso artista de maneira que ele possa fazer shows aí no Brasil. Sei que muitos de vocês gostam do meu trabalho, não custa nada. Pediram contato telefônico para que ele possa realizar shows, concertos aí no Brasil. Mano, qual é o contato que tu puxou? É o 929-32-40-21. Este número é de Angola, não é? Mas eu sei que aí temos como interagir a partir deste número. Portanto, o meu contato é este mesmo. 929-32-40-21. E o meu nome é Tonido Fumo Júnior, Tonido Fumo Filho, em todas as redes de comunicação. As minhas redes sociais é Tonido Fumo Júnior, Facebook, Instagram, WhatsApp é o mesmo número também. Então, TikTok, todas as redes de comunicação, é Tonido Fumo. Não hesitem em ligar para convidar para shows, porque ele é um artista muito talentoso. E vocês vão gostar de tê-lo aí no Brasil. Então, estamos juntos, família. Eu me chamo Guilhermino. Guilhermino. Eu sou o Tavares do canal Vlogs do Primata. Quem é o mais velho, de fato, para nós conhecermos? Há quem não conhece, precisa conhecer o mais velho. De fato, eu nasci aqui no Prenda em 1954. Portanto, eu conheço a área do Prenda há 68 anos, como estou a conhecer agora. Nasceu e cresceu cá no Prenda. Eu nasci aqui, cresci aqui, quebiam as minhas cegundinas, estão enterradas aqui no posto 15. É nesta ordem de dia que eu estou aqui no Prenda desde esta data que eu expliquei, agora é 1954. 1954. Eu conheci os jovens do Prenda em 1967. Na altura, eu estava a estudar aqui na Enxeta. Às vezes, vocês jovens não conhecem onde é que era a Enxeta? Não, não conheço. É aqui onde está o Ministério da Justiça, agora. Então, eu conheci a escola, ia ver os jovens, na altura, os jovens do Catamor, com o Manuelito, o Manuelito, que é o Manuelito o Mavenda, João Siqueira, Chico Montenegro e Zezito. São os fundadores dos jovens do Catamor, na altura. Em 1968, então, os jovens do Prenda, os jovens do Catamor, passam a ser jovens do Prenda, na altura, com o Zequeno, o Falcido Gamas, Chico Montenegro, Zezito e Antônio Fumo e o Didi da Mãe Preta apareciam depois. Então, os jovens do Prenda estavam andando. Tocavam no Rádio Chama, Rádio Puxa, Rádio Vingança e mais centros aqui no Prenda, aqui no Priolo, no Liberto, também tocavam lá. Exato. Em 1969, eu saí daqui do Prenda, que é aqui na Maianga. A gente trata isso como Maianga. Antigamente, a nossa evelha dizia assim, Angolóia, com o Mlunduamayanga. Era aqui. Mlunduamayanga, é aqui. Não. Antes que vim para aqui morar, depois saí daqui, vou para a comissão do Prenda, que é Sagrada Esperança, né? Que hoje tratam de Sagrada Esperança. ali eu formo um grupo que é os Bafos. Os Bafos. Os Bafos, que é um conjunto dos Bafos. Mas não demoramos muito tempo, éramos miúdos, tocavamos normalmente, fomos tocar no Liberto, tocamos também no Rá-Tiama, mas não demoramos muito tempo. Os nossos velhos estavam atrás de nós, porque vocês vão ser bandidos, não começam a tocar essas coisas. então nós desistimos. Então os jovens do Prenda começaram como os jovens do Catambor. Sim, começaram como os jovens do Catambor. Começaram como os jovens do Catambor, depois vieram a ser jovens do Prenda. Jovens do Prenda. Na altura, como os jovens do Catambor, era composto Manoelito Mavenda e João Siqueira, Chico Montenegro, mas Zezito. Quatro elementos. E eu também tocava no Rá-Tiama. Tocavam também lá. Mas depois daqui mudou-se, veio aqui para a clínica, na altura nem tinha ainda clínica, nem havia. Não havia clínica aqui? Não. Aquelas casas que estavam ao lado da porta da clínica, eram a casa onde morava. O Sansão, Toninho, o Gama, o Zequeno, estavam todos morados naquele lado. Então o jovens do Prenda começou dali, para ser o jovens do Prenda, começou dali para vir parar aqui atrás, numa loja que eu esqueço o nome, do tal Branco, que dispensava a energia, porque naquele tempo, para nós podermos tocar com a energia, tínhamos que pedir, nas nossas casas não tinha ainda energia na altura. Não havia energia na altura. Havia um branco que a casa dele fornecia energia. Sim, fornecia energia e o jovens do Prenda ensaiavam ali. Depois é que foram dali, foram ensaiar na casa do velho 90, naquela casa do Paulo Nove, o Inácio, o Cangongo, entre Chico e Montenegro e outros viviam todos ali. A família está toda aqui. Estão vivendo todos ali. Então pronto, ali o jovens do Prenda começou a crescer. foi quando saíram daqui e me transformaram para cima, entre Rangel, Marçal, Samzanga, por aí fora. Então foi ali onde eu conheci o jovens do Prenda desde o ano 68. Desde o ano 68, 1968, que conheceste o jovens do Prenda. Então, conheceste o jovens do Prenda e tornaste amigo do jovens do Prenda. Bem, eu tornei amigo, aliás, até nem eu nem participei nem, participei do jovens do Prenda porque eu na altura era mãe miúda e o meu pai não deixava. Não deixava. Não me deixava. Mas depois do meu pai falecer, então, eu comecei a dedicar a música porque eu já tinha, já estava assim com o princípio. Na altura tínhamos a Casa Pia aqui ao lado da antiga judiciária. Então, o Ministério da Justiça adicionei lá para baixo. Eu estudava mesmo ali ao lado. Mas assim, saia da escola e ia na Casa Pia ouvir e ver também as vezes a tocar. Assim como assim e mais outros que eu esqueço o nome. Exatamente. Esqueço o nome. Como é que era o prenda antigamente? O prenda antigamente foi um prenda de verdade para nós jovens. De verdade? Como assim? E aqui, ao lado do Petrófio não tinha casas. Nós andávamos de trotinete aqui, nesta rua. nós saímos lá de cima para baixo. Mesmo aqui pelo quintal do Petrófio. Eu, Zequeno, Gasmiro, Cangongo, Inácio, Paulo Novo. Nossa área, por estas horas, a nossa área de trotinete era aqui. Aqui, aqui, não tinha casas na altura. Aqui não tinha casas. O que é que tinha? Era capim? Não. Não era capim, mas era um buraco que depois estava o Silva Cacunda ou o Silva Marreco. Silva Marreco. Nós trazávamos o Silva Cacunda que tinha loja por trás. Outros estavam a construir essa estrada que vem da clínica para baixo. Isto era um buraco. A estrada foi construída aí? Sim, isto era um buraco grande aqui da clínica. Havia um buraco? Donde está a estrada da clínica? Havia um buraco? Um buraco grande. Um esgoto? Quer dizer, sim, a gente tratava de esgoto porque vinha da melembeira para baixo. Quer dizer, quando chovia, toda a água descia aqui. Ok. Ia lá para baixo. E nós, prontos, brincávamos aqui. Quer dizer, o Prenda de antigamente era o Prenda de verdade? Bem, eu digo de verdade porque nós éramos jovens e brincávamos à vontade. Sentiam-se felizes? Felizes, é verdade. A vontade? A vontade. A vontade do Prenda. E atualmente, como descreve o Prenda? Eu vou escrever o Prenda como? Epá, estou aqui hoje como um senhor de 68 anos, farei 69. Já o próximo mês, que é setembro, dia 20, e eu me sinto à vontade aqui no Prenda. Eu custo-me um bocadinho de eu sair daqui do Prenda para ir para um outro bairro. E custa-me? Custa-me. Está acostumado com Prenda? Estou muito acostumado com Prenda mesmo. Amas o Prenda? Amo, 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 amo. E muito mesmo. Trocarias o Prenda com o Alvalade? Bem, eu poderia trocar o Prenda com o Alvalade nesta época, que o tempo mudou e todos nós queremos viver no bom estar. Sim, sim. Eu sempre vivi como pobre, vivi sempre no normal. Vivi sempre no normal. Sem luz, sempre com meus candeeiros. Hoje, o tempo mudou. Já queremos viver numa casa de luz. Eu também gostaria, né? Mas como a oportunidade não dá, eu não tenho facilites para isso, não tenho finanças para isso, então eu deixo para os outros. Deixo a meu viver sempre, naquele buraquinho onde deixou meu pai, a minha mãe e a minha família. Nestes 68 anos, não é? De Prenda, de vivência no Prenda, o que mais lhe marcou? Naquela época, como é que eram as miúdas, as meninas? Como é que eram? Quando tinham 14, 15, 16 anos, 17, 18 anos, as meninas, como é que eram? Era nos respeitar como conquistar uma menina. Respeitávamos. Respeitavam conquistar e não tínhamos aquela coisa de dizer que vamos no beco. No beco, não. Você que era uma menina, tem que apresentar no teu pai, a tua mãe. Antigamente era assim, meu coto. Sim. Você que era uma menina, tem que apresentar logo, já no pai. Papá, olha, eu arranjei uma menina. Esta menina, eu gosto dela. Portanto, o papá vai ter que conhecer. É na altura que o nosso pai tinha aqui a família, mas é família de quem? Olha, a família do seu flano, assim, assim, assim. Ah, o seu flano. Então, nossos pais tinham que ir lá. Olha, o meu filho gostou da tua filha. Meu filho gostou da tua filha. Então, eu quero ver a tua filha. Abaixava o velho ver a menina, então, isso interessa porque é filho ou filha, aliás, da dona flana ou do senhor flana. Assim, imandizávamos, fazíamos nossos filhos, nossa casa, casávamos. E nós viemos desse jeito. Antigamente, havia mais respeito. Mais respeito, e muito. Quantas meninas? Pois não existe respeito. Principia de onde? Há próprias meninas é que insultam os homens. E os homens, na gíria, diziam assim, os homens, como são golosos, assim, golosos, vão logo até com a menina. Exato. Enquanto, no fundo, a própria menina é que procurou formas de conquistar o homem. Quer dizer, elas pescam. Pode, e vocês? Você caiu no anzolo. É mesmo isso. Antigamente, havia muito respeito. Muito, muito. Não havia essa cena de pegar a miúda, de levar no beco, levar no teu quarto, à escondida. Ninguém sabe. Tudo, os pais têm que saber. Têm que saber. Tudo, têm que saber. Sim, senhora. Está gostando da miúda, tem que saber. Está conquistando a miúda, tem que saber. Tudo, tem que saber. Porque você está conquistando, ela vai te dar o fim. Então, quando eles deram o fim, você tem que chegar no papá, posso? O velho, eu arranjei assim uma mina, que eu gosto daquela mina, e eu quero mesmo ficar com ela. E o velho vai te perguntar, mas é filha de quem? Filha. Você tem que conhecer o pai, não é? Exato. É filha do seu fulano e a dona Flama. Somos do bairro, então eu conheço. O velho Pedro, aí sim. Comparo, o meu filho gostou muito da tua filha. Vai manter a tua filha. Mas naquela brincadeira de uma gente. E vem, vem um vinho, e vai, e pá, pronto, é no mugia. É no mugia. Aliás, a energia entre os dois, eles é que sabem, ali já estavam, já não eram namorados, eles eram os bengos. Tínhamos que ir em casa. O papá, mamã, tinha que saber que bem, essa menina é noiva do fulano. É um filho. Hoje em dia, já não existe isso. Hoje você ainda toma uma dama aí na rua. É pá, não tem problema, vamos comigo. Leva só. tudo, tudo, vou voar aí. Vou voar aí. Leva só. Ali, pô, 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 pô. Depois de grávida, que a família estava, é, não conheço uma mentícia. Não conheço uma mentícia. Aí, ó, o marido vai chegar. Então, você, que manteveu a minha filha, que engravidou a minha filha, você vai pagar barato. Ó, eu vou pagar caro. Você vai pagar caro. E você ficava com medo, mas o meu filho velho, viajar. Mas de fulano, compadre, é pá. É mesmo de crianças, assim, mas pronto. Como ele chegou, vamos já deixar, vamos fazer como agora, já engravidou. Vamos fazer mais coisa. Então, ali os pais uniam-se, ganhavam uma boa compreensão entre eles que o casal estava junto. Uma volta. Estão dizendo alguma música tua, uma campela de uma música tua? Primeira? É a minha vida. É uma música tua, da tua capela, uma música. É a minha capela. Uma música. Uma música. É a minha vida. O que é que essa música diz? Traduz aí uma coisa. Essa música diz assim, eu tive um sonho, com o terreno, tive um sonho, quantos dizem que bela? Uma casa. Tive um sonho, o meu terreno e uma casa. Mas por eu gostar da minha casa, então o povo da Sanzala murmuravam, falavam mal de mim. Eles falam qual é o mal que eu fiz. É gostar do meu terreno. Eles falam de mim. O mal que eu tenho a fazer, é só gostar do meu terreno. Então cada um tem a sua casa. Cada um tem o seu lado. É o que eu digo nesta música. Muito obrigado. Muito obrigado. O pai é o compostor da música Menguito, não é? É tua música? É minha. Essa música é minha. É o que eu escrevi. E mais música, mais música. O Bagão agora está interpretando. Ele é falsido, terra costeja, né? Ele tentou interpretar, mas as músicas são minhas. Estão escritas, a Unac conhece. A Unac, Sadia, tem a música. Sabem que a música são minhas. São duas. A Unac tem conhecimento que as músicas são duas. Sim, sim, eu tenho conhecimento. Poxa. Agora que eu estou a trabalhar para mais músicas. Estou a trabalhar e dentro, em breve, lá para setembro, sai o meu disco promissional, que é da Unac. Da Unac, o que é? A Unac promoveu alguns artistas em que eu também estou inserido lá. Está inserido. Vai sair um projeto musical da Unac. Da Unac. E o pai está incluso neste projeto. Estou incluso, estou, estou. Não. Está de parabéns. Muito obrigado. Louvamos a iniciativa da Unac por ter começado este projeto, não é? Um projeto que congrega artistas talentosos íncone da música angolana, da música folclórica angolana dos anos 60. Digamos assim, são os pioneiros da música angolana. Exatamente. Eu gostaria, para aqui, para finalizarmos, gostaria que o pai fizesse um check-up, uma análise, assim, bem rápida, uma análise sintética a respeito daquele período, digamos assim, um período negro, um período sombrio em que o Prenda viveu, que é a época da delinquência. Tanto eu falando sobre delinquências aqui no Prenda, falando neste período que se vive hoje aqui no Prenda, é triste. O Prenda sempre foi assim, muito turbulento. Não, não, não. Nos anos 60, foi um Prenda, querido, que você pudesse andar à vontade. Andava à vontade. sem problema. Esta casa é em Santos Pinto, que é o São Petrófico. Então, quando o Santos Pinto começou a falar, ou mandou construir esta casa, eu estava morando no Loto Sete. Estava morando no Loto Sete. Ainda nem havia prédio, não havia nada. Não havia nada de bandidagem. Aqui havia matebas, pitelas, e aquela coisa toda. Você podia andar e ficar aí, praticamente, era uma parte livre, uma parte mata. Uma parte livre, uma parte mata. E você podia andar à vontade. Não havia bandidos, não havia nada. Hoje, o Prenda, já nem conseguimos andar a partir de 20 horas. A partir de 20 horas, você já não pode passar pelos becos. o Prenda 11 é perigoso? Eu considero isso. Eu que estou aqui, estou com a minha idade, mas eu... É veterano aqui. A partir de 20 horas, eu já estou em casa. Está em casa, já não anda? Sim, já não consigo andar. Por quê? Porque eu sei que, pô, onde é que eu vou, onde eu ir, me encontro com, na gira, diz assim, os gabirulas. Eita, as gabirulas, pô, para não partirem a cabeça, não fazerem mal. Os gabirulas? Os gabirulas. Os gabirulas. Vale a pena eu estar dentro de casa. Manda um gabirulas no mambo do outro. Vale a pena eu estar dentro de casa, de que eu andar na rua. É verdade. Então, a partir de 20, 21, estou em casa. Tem um vinhozito, a mulher compra, vai, vai ali no seu, o Flano, vai ficar um vinho, põe aqui na mesa. Acabo de jantar, bebo um vinhozito, vejo um bocadinho de televisão, vou para a cama. Já não tem nada aqui, não consigo. De manhã, vou para baixo, vou trabalhar, e volto. Estou ali com o meu netinho, aqui um deles, estou ali a conversar, e estou à vontade. É meu neto, meu amigo. E em questão de convívio, onde é que, normalmente, o pessoal aqui do Prenda vai conviver? Além aqui, desse espaço, que é bem conhecido. Eu aqui no Prenda, já não vejo convívio nenhum. Já não vejo convívio aqui? Não. Mas antigamente, no teu 18, 19, 20 anos, onde é que conviviam? Naquela época? Na feira. Tem uma feira aqui? Na feira, ainda não está o zamba. Ah, é? Tínhamos os salões do bairro, que é a Rádio Puxa, a Rádio Vingança, a Rádio Escola, muito, muito, muito celosos. Então, a gente ia lá, passaram o tempo, mas não havia aquela coisa de luta. Ué, observa na câmera, mano, observa na câmera. Mas não havia aquela coisa de luta. Ali, você dançou, bebeu um copo de cerveja, tal. Quando você ia ali, direito para casa. Podia ser ali meia noite, ou meia tarde. Mas andava direitinho, tendo a casa, sem problema. Sem problema nenhum. Nunca acontecia nada. Nada. Então, os bons, podemos dizer que os bons tempos passaram? Passaram. Os bons tempos passaram. Hoje é que estamos num tempo muito melindroso. Os bons tempos passaram no prenda? Os bons tempos passaram no prenda. Hoje, nesta época, que eu posso bem considerar que a juventude tornaram-se ou inteligente, ou mais vazios, porque não respeitam ninguém. Está vendo? Inteligentes também não consideram. Mas vazios são, porque para que adianta a gente beber cerveja aqui? E depois, ir para a rua, drogar-se, para ir fazer mal os outros. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Então, desta razão, que nós, aqui no prenda, eu até estou a pedir, em que, tudo que é adulto, mesmo jovens, descompreensíveis, então que andem na casa, deixem isso, deixem a delinquência, porque não vamos, não vamos de lado nenhum. Tu já viste o quê? Para o ser em Kwanza, tirar a vida do outro. É incrível. Só porque viste o outro aí para o banco, levantar qualquer coisa, que não é dinheiro nenhum, às vezes é mil Kwanza, dois mil Kwanza, vai prosseguir o senhor, para matar o senhor. Ou fazer mal o senhor. acha que isso é bonito? Não, não é bonito. É o que se vive hoje. Não só no prenda, mas em outras áreas também. E fazia. Muito obrigado, meu coto. Obrigado, com grande gosto, grande prazer. Também tenho muito prazer pela entrevista que fizeste. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos juntos, meu coto. Estamos juntos, meu coto. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos.